Nós, camaradas, que caíram, nós nos guardes sempre para dois guardelos e que ganham deles glória, para vir e morrer, para causa justa de Guiné-Bissau. Sempre união nacional. Nós não temos viajada, não temos mandinga, não temos yola, não temos balanda, não temos fula. TCHU NSU Mangab命, estado maior NINETA CHUNSO NINETA RIKIN RIKIN A docelinó Nibalandas, nipapel, e zakajun, e bisau Nibandinga, nipandicon, commitments, zakajun, e bisau Nipodolo, boilá, zakajun, e bisau Bisau, iriken, bisau, irinó Nibalandas, nipapel, zakajun, e bisau Nibandinga, nipand whopping, zakajun, e bisau Nifolos, copulados, a cada unidade de sal De sal, ele tem de sal, ele em rosto Desi, independência, que o nosso formo é no nação Se não ganha guerra é para via tempo A união entre diferentes raças Com os tribos, no povo único Para não deixar ser educativos e brancos Ali é o outro, não ser do livre Confusões, guerras entre raças Com os tribos, no criativo e sons Para dividir raça, para quê? Sem banismo, para quê? Ignorância, para quê? Não se vão na Guiné Para não marchar sem união Tem que ser unidos e mais fortes E depois, devemos deixar E passar o passado do mal E evitar o crescimento da vida privada Guarda meus olhos quando eu pleite Quando eu grite, não é por nada É por causa do meu país, meu irmão Porque não haverá unidade A guerra é a proche É uma coisa que não podemos esconder Mas hoje, nós sofremos E nós estamos como assim Isso não irá me fazer Láxer minha voz Láxer minha voz, meu amigo Jamais O povo resta unir Faltando no papel E cada um de eles O homem A ress flagsia E cada um de eles Loja Movido Leve O homem E saúica de ninguém, com mandalina não vi só ninguém E cá ninguém, falei que a tempo é bem linda Pufa de manjaco, para ver no estúdio Ninguém quer terá no bico Palavra de general sempre notar é memba Hoje a nossa namato divide raça Catemba, magos não chega praça Popega divide raça Não une a mama para ver no estúdio de uma raça Cor de novo, a terra é verde, por meio Também estou preto, sempre não é diferente de raça Mesmo a aparência é na rosto, a nossa indense É dar ao estúdio que pertence Para não guine avançar, não tem que juntar tudo no vesti Não tem que ocorre no mama, não tira de fora barriguismo Onde a boca cala, pode ensanar povo na racismo Só boca vem saca, boca cuda Catembalada nem vinha fada Esse de praça, nem pada É dimissão de raça, na Guinéja é gran normal Até pude vinte, se não tambe guerra tribala No Guiné, bisão nando Cade joquinha, ninguém armando Bofa se laculando Esse noter é catem, limpa e bela Falando no papel, ele já cadune de sal Nem mandinga, não manjaco, já cadune de sal Nem fô louco, pulao, já cadune de sal Bisão, iriquem, bisão, irinô Nem balanças, nem papel, já cadune de sal Nem mandinga, nem manjaco, já cadune de sal Nem fô louco, pulao, já cadune de sal Bisão, iriquem, bisão, irinô E quem é criminal, tá do pagão, nem moraço Riga junto, eu sou não fácil para o rio Paralíso de viraço Eles com a manotera, não tem de viraça Tá tomando som, só na mão, é bobo Só em casa, vai, cadê a ninguém Tá ali, eu sou paralíso de viraço Obrigado, sume E aí E aí E aí E aí E aí E aí